O ano começa aqui no Brasil depois do carnaval e depois do carnaval a gente já fica com aquela sensação de que nada mudou Mas você pode mudar algumas coisas por aí e uma das coisas que você pode mudar, que eu tenho certeza Independente da textura do seu cabelo, independente do tamanho do seu cabelo, é o corte E todas essas inspirações você vai ver aqui agora Uma das coisas mais legais de mudar é o corte de cabelo E como eu tô mudando por aqui também, que você pode ver que o cenário tá mudando, a qualidade também Eu quero que você me acompanhe, mas deixa eu adiantar aqui, que aqui eu vou te mostrar 17 cortes de cabelo E cabelo é uma coisa que qualquer um pode mudar, se você for estiloso, se você for básico Se você quer uma mudança ou se você quer apenas um toque diferente ali Porque o corte de cabelo demanda tipo pouco tempo aí no seu mês Porque uma vez por mês que você corta o cabelo, depois você pode investir no penteado Você pode investir também em um cabelo que somente o corte já vai deixar estiloso E todo esse papo a gente vai ter no decorrer desse vídeo Então bora lá com essa qualidade maravilhosa com uma galera que tá aqui na volta também Que ó, pode confiar, já se inscrever no canal, já deixar seu like aí Porque a gente tá merecendo desse glow up E você também vai merecer esse like Mas depois que você colocar em prática essas dicas que começam agora E pra começar esses 17 cortes Eu já vou colocar aí na tela pra você Esse corte que tá com o topo texturizado Com o skin fade O skin fade é o pezinho americano, sabe? Porque todo ano muda os nomes assim pra parecer que é uma coisa muito novidade Pra ela não parecer também que é muito massiva e repetitiva Mas toda vez que eu falar skin fade aqui, eu tô falando do famoso pezinho americano Que já começa bem rente a pele na maquininha zero E ela vem com o mid fade, que é o fade médio E o topo texturizado, que é esse topo com textura Com os fios mais bagunçados que deixam o cabelo mais estiloso Que você pode jogar pra trás Ou optar com ele com a franja um pouco pra frente Como essa inspiração que eu deixei aí na tela pra você Então eu vou colocar aí mais uma inspiração Com o topo da parte de cima texturizado Só que agora mais curto E o fade tá de médio pra alto Diferente do que eu acabei de te mostrar Esse, você que tem o cabelo aí crespo Pode optar por ele tanto mais curtinho Quanto mais longo E o legal é você fazer aquela finalização com o nude red Que fica excelente E agora eu vou mostrar o high skin fade Que é o quê? Você sobe com esse pezinho americano Fazendo um sombreamento aí E já é ótimo Porque nessa definição que você tem na lateral Com esse sombreamento Você já pode voltar com o risco feito a navalha Que tá voltando pra 2022 E já aproveitar que aqui tá na zero Já fazer um degradê na barba Que vai ficar com um estilo assim ó Show Independente de qual for o seu estilo Se for casual, encaixa Se for clássico, encaixa Se for mais despojado, também encaixa Então esse é bem versátil O Kif mais o skin fade Que a gente tá usando aqui nos cortes Que eu mostrei anteriormente Vai te ajudar bastante Nesse caso a gente vai jogar ele até o meio da cabeça Pra não ficar tão contrastante Com os fios maiores na parte de cima E esses fios maiores jogados pra frente Que o Kif, que é os fios mais bagunçados Você consegue aí Você que tem o cabelo grosso Dá um efeito natural de movimento pro seu cabelo E se você tem o cabelo fino Jogou uma pomada em pó Você consegue texturizar Encorpar os seus fios E ter um corte aí de 2022 Show! Independente da textura do seu cabelo O topo do cabelo enrolado Pra você que tem o cabelo enrolado É show também A pegada na lateral você escolhe No caso que eu tô te mostrando aí É uma pegada mais clássica Pra você que tá querendo deixar seu cabelo crescer Já é uma ótima saída pra você Começar a dar o seu pontapé inicial E falando de deixar o cabelo crescer Eu gravei dicas aqui De como você pode deixar seu cabelo crescer É só clicar nesse link que tá aqui em cima E como você tá vendo Esse cabelo ele é despojado Mas se você quiser deixar ele clássico também Depende bastante da lateral dos seus cabelos Então se você fizer um fade disfarçado pequeno Você consegue uma pegada mais clássica Se você for pro skin fade Mais despojado E mais casualzão também Uma pegada mais moderna E o nó superior tá super em alta Porque a gente tá deixando o cabelo crescer A gente que eu falo É eu e muitos de vocês que tão me assistindo Então raspar a lateral E deixar a parte de cima maior É uma ótima saída pra você Que não tá deixando o cabelo crescer E quer dar uma pegada diferente Um coque samurai É uma atualização do coque samurai A gente fala aqui Nó superior Pra dar uma pegada mais atual E não parecer que tá tão desatualizado assim Então o nó superior Com a lateral raspada Tá super show E se você soltar esse nó Você vai ter um cabelo aí Que é o undercut Que é aquele fio mais desconexo E fica show também pra 2022 Porque é um clássico E clássico não sai de moda E o spike texturizado Mais com skin fade E também dá uma ótima saída aí Pra você que tá querendo modernizar Seu corte em 2022 Tá vendo essa pegada mais moderna Você consegue deixar seu cabelo espetado E o espetado de agora de 2022 É numa textura mais seca Então opta por pomada mate Com os fios mais espetados E o skin fade Já tá na atualização aí E super moderno E posso te falar uma coisa Continua pra 2023 Também esse corte E o texturizado estreito Ele é bem legal também Pra quem quer modernizar Sabe aquela pessoa Que não quer ficar igual a todo mundo Esse é um ótimo corte Porque ele vem super atual Ele é mais afunilado Na parte de cima Ele não pega aqui Na parte da têmpora Ele é um pouco mais pra cima E ele fica afunilado E isso Mais com os fios texturizados Você já vai estar super moderno Pra 2022 Numa pegada mais futurística O undercut Com o risco de navalha Mais o side part Vai te ajudar pra caramba Se você gosta Daquele estilo mais clássico Sabe aquele topete mais classicão Vou colocar a inspiração aí Agora pra você ver Ele dá uma pegada Pra você que gosta De trabalhar mais social Ou você que vai Pra algum casamento E tá naquela pegada Mais tradicional E quer optar pra isso No cabelo também É um ótimo corte E é um ótimo corte clássico também Se você for noivo E quer um corte clássico É excelente Você não vai olhar No futuro No seu álbum E vai falar Nossa Como eu tive coragem De fazer esse corte Esse corte aqui Vai permanecer Porque ele é bem simples O side part Nada mais é Que essa divisão Na lateral Que dá essa pegada Mais clássica E mais formal E os fios soltos Podem ser considerados Também Ótimas opções Pra um visual mais casual Pra um visual mais formal Também Eu vou mostrar pra você O kif encaracolado Que ele vem aí Com esse raspado Na lateral Até o meio da cabeça Mas ele não vem Em fade Ele vem numa máquina Um pouco maior E vem depois Texturizando os seus fios O modo que você Finaliza o seu cabelo Vai dizer se você Vai mais pro lado Do casual Ou do despojado Ou do clássico Mas nesse caso aqui Se você optar por um barbeiro bom E fizer o que eu acabei de te falar Você lavou o seu cabelo Você já tá meio caminho andado É só jogar um creme sem enxágue E tá tudo certo E o creme sem enxágue Se você não sabe Tá nesse outro vídeo Que tá abrindo aqui em cima Onde eu te ensino Como cuidar do seu cabelo No dia a dia E o corte de cabelo regular Ele é ótimo Pra você que tem preguiça De arrumar o cabelo Porque tem fases Que a gente quer caprichar mais Mas tem fases Que a gente quer focar Na praticidade E em outras coisas Se você tá nessa fase O corte regular É excelente Porque ele tem essa pegada clássica Ficar arrumando toda hora A franja é maior Nas laterais Também tem fio pra você trabalhar E você passou uma pomada Jogou pra trás Tá na pegada clássica Dividiu Também tá na pegada clássica E deixou Com a finalização natural Você tá na pegada de 2022 Então é super versátil E menos trabalhoso Então pra você que tem preguiça Ou você que quer praticidade Vamos mudar Tirar essa palavra preguiça Você que quer praticidade É só você optar por esse corte regular Que vai ser excelente aí na sua vida E pra você que quer dar uma modernizada E também o corte assimétrico Ele é cortado em diversas camadas diferentes Que dá essa pegada Entre o clássico e o moderno E aí É outro corte que eu também quero saber Se você gosta desse tipo de corte Ou não E se você teria coragem Eu já vou ser bem sincero pra você É que eu peguei amor Pelo meu cabelo que tá crescendo Mas eu não cortaria o cabelo assim Nesse momento Daí que semana que vem Eu apareço com esse corte daqui Mas bora pra próxima inspiração E o French Crop É uma ótima opção Porque os franceses Têm usado isso E é por isso que tomou esse nome Ele é excelente pra você Que tá tentando dar uma modernizada também Que são fios curtos Bem rente ao couro E a parte de cima Fica maior E o toque final deles É esse cabelo jogado pra frente Com franjas mais curtas Então French Crop Que eu dei uma travada aqui Antes de sair bonitinho assim Mas Bora pro próximo corte E se você achou o anterior Muito diferente Pela lateral bem raspada O Caesar Haircut Também é uma ótima versão No caso Ele vem com as laterais Mais em harmonia Com a parte de cima Mas a franjinha na horizontal Curta Tá super em alta E continua também Pra esse corte E o Blow Out Por mais que ele esteja Com essa pegada Em camadas Ele não fica com aspecto bagunçado Porque ele tem mais harmonia Então São fios cortados em camadas Que entram em harmonia E por mais bagunçado Que eles estejam Eles vão dar uma pegada Mais claçuda Então Você que trabalha com coisas Que exigem um visual Mais formal Você pode sim Estar com esses fios Soltos e naturais Sem o aspecto de bagunçado E pra você Que tem cabelo fino Você que tem pouco cabelo O corte militar É clássico E os fios curtos Ajudam aí Dar um sombreamento Na sua cabeça Tapar um pouco da careca Do couro cabeludo E é fácil de pentear também Então o corte militar Não tem muito o que explicar Né gente É aquela pegada mais clássica Só que mais curtinho E o corte de dois níveis É um corte assim Com uma pegada mais contemporânea Se você gosta De chamar atenção E ser atrativo Esse corte de dois níveis Que não tem nem muito o que explicar Tá aí na tela pra você É pra você que gosta De coisa mais moderna Eu posso falar Eu chamo esse corte De Zé Curubu E eu não curto muito ele Mas eu quero saber aí Se você curte ou não Porque aqui eu também quero Colocar um pouquinho Da minha personalidade Pra você me entender E a gente ser amigo Porque aqui Como eu sempre falo Você tem um amigo Onde você pode trocar Diversas ideias De corte de cabelo De autoestima De estilo E de qualquer outra coisa Que você sinta que falta aqui Então usa os comentários Aqui pra você trocar uma ideia Pra você falar também Os cortes que você curtiu E se você não se sentiu Muito representado Aqui fala Alex Eu não gostei desses cortes Traz outros aí Eu trago outros cortes Nos outros vídeos Mas pra isso acontecer Tem que ter um engajamento bom aqui Então já manda esse vídeo Aí pros seus amigos Já posta na sua rede social Já divulga o canal Que a gente tá numa pegada nova E seja bem-vindo A essa nova era E a gente ó Se vê na próxima Até mais E ó Fui Te vejo na próxima